Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares Amigos ouvintes, muita paz, estamos retornando ao nosso encontro semanal Estudando a obra da Dona Joana de Anjos, O Homem Integral, no capítulo 1 Falando sobre liberdade e hoje com os amigos Eduardo Araújo, Carlos Alberto Ferreira E dois médios de sustentação aqui, Antônio e Ângela França Rogando a Jesus que nos ampare, que tenhamos passado por uma semana rica em aprendizado e em paz Senhor Eduardo Uma alegria estar aqui ao lado de Carlos Alberto Ferreira, Maria de Fátima Miranda E dos nossos convidados e do Serginho Serginho, mas Serginho, olha, foi um lapso mesmo, né? Porque sem ele não há programa Exatamente E aqui eu estou muito feliz de participar com todos vocês aqui desse programa de hoje Vamos lá Pois é Vamos começar a nossa leitura Estamos ainda no início do item sobre liberdade E a Joana, ela inicia dizendo assim Somente mediante a responsabilidade O homem se liberta sem tornar-se libertino ou insensato A sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso Estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que a cada qual apraz Sem dar-se conta de que essa liberação da vontade Termina por interditar o direito dos outros Fomentando as lutas individuais Dos que se sentem impedidos Expocando nas violências de grupo e de classes Cujos direitos se encontram dilapidados Então, nesses dois primeiros parágrafos Primeiro a Joana, ela coloca Que somente com responsabilidade o homem é verdadeiramente livre, né? Porque ao nosso nível de imperfeição Nós confundimos liberdade com libertinagem Que aí já é uma coisa permissiva Ou insensatez Eu sou livre, o livre-arbítrio é meu Eu posso fazer o que eu quiser, né? E ela vai mostrando que essa sociedade Quando vai fazer referência às pessoas de sucesso Estabelecem isso Que liberdade é o direito de fazer o que cada um quer Sem dar-se conta de que essa liberação da vontade Termina por impedir o direito do outro E fomenta lutas individuais Dos quais tem aqueles que se sentem impedidos Tolhidos nos seus próprios direitos Quer comentar? Eu estava com relação a essa questão da responsabilidade Liberdade com responsabilidade É importante Para que a gente não faça a confusão Porque às vezes nós achamos que nós somos livres Né? E eu como Eu sou livre Eu tenho Plena, né? Liberdade de fazer aquilo que eu Que eu posso fazer Na realidade a gente pode pensar o que a gente quiser Né? Você pode pensar Pensar Mas você tem que ver que quando você É Vai exteriorizar aquele teu pensamento Você tem que ver até onde você vai Ultrapassar o limite do outro Então É Tomar cuidado Porque quando nós não temos responsabilidade Diante dessa liberdade Nosso livre-arbítrio E nós recaímos em erro E quando recaímos em erro Nos escravizamos No nosso erro E claro que a gente Cometendo um erro Nós ficamos Em débito com a lei Porque nós Ultrapassamos Esse limite De liberdade E a confundimos Muitas vezes Como a Joana Dias Joana Dias nos fala Com a libertinagem Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado Com o que nós pensamos Com Com a forma com que nós estamos agindo Diante da vida Para que nós não Nós Nos responsabilizemos Por coisas que nós É Acabamos por Cometer alguns erros Devido a isso Entendeu? É A sociedade Durante muito tempo Ela Ficou presa Né Os direitos Né A liberdade Foram muito Tolhidos E Desde a década De 60 Anos 60 Anos 70 Aqui no nosso país Eu digo Houve uma abertura Né Uma liberdade Muito grande E nós hoje Avaliando Vemos que muitos valores Familiares Muita coisa que era Prezada pela sociedade Hoje não mais é Justamente pelo que a Joana Coloca aqui Nós Aparentemente Nós estávamos preparados A exercer essa liberdade Dentro da sociedade Porque dentro de nós Sempre fomos livres Não há como tolir Dizem os espíritos Não há como tolir A liberdade Né Allan Kardec Coloca isso lá No livro dos espíritos Na lei de liberdade Tem as questões Tem as questões 840 Com o seu modo de pensar Fazê-los hipócritas A liberdade de consciência É um dos caracteres Da verdadeira civilização E do progresso Então não há como impedir Alguém de pensar Essa liberdade Nós não temos como Tirar de ninguém Mas a sociedade Mas a sociedade tem sim Como colocar em traves A liberdade no agir E quando a sociedade Pela lei do progresso Que é algo positivo Trouxe a liberdade no agir Por falta de maturidade A sociedade Nós seres humanos Não conseguimos lidar bem Com essa liberdade E como diz Joana Passamos a praticar A libertinagem Que é exatamente A desvalorização Dos valores morais Muitas vezes Hoje em dia Quando alguém Tenta ter uma atitude Ética Moral Cristã Essa pessoa é mal vista Na sociedade Essa pessoa é tida Como alguém inocente Bobinha É verdade Uma pessoa que está Fazendo uma coisa Que não tem nada a ver Eu vou dar um exemplo Eu estava conversando Com um jovem E ele estava destacando Quanto ele achava importante Ele casar-se virgem E dizendo que Ele estava sendo Mal visto pelos seus amigos Mal visto até pelos adultos Pela postura dele Por quê? Porque não sabemos lidar Por exemplo Com a liberdade No que diz respeito Ao campo A área sexual Então hoje em dia É comum É absolutamente comum Dentro da sociedade Que se tenha relacionamentos Sexuais antes do casamento Não estamos aqui Nem entrando no mérito Da questão Mas apenas para mostrar Que um companheiro jovem Que por achar importante Manter Manter-se Casto Até o casamento Como um valor cristão Como um valor moral Importante para ele Ele é mal visto Pelos seus colegas Ele é mal visto Até mesmo Por aqueles Que deveriam incentivá-lo Que são os adultos Aqueles que já viveram mais Que vêm como jovem De hoje Está completamente perdidos Nessa questão Da sexualidade É Quando no livro dos espíritos É colocado sobre A liberdade de consciência É porque Na condição de espíritos De seres espirituais Nós conquistamos O pensamento contínuo Então não tem Não existe Um ser humano Que pare de pensar Então a liberdade De pensar É de todos Mas quando esses pensamentos São desenfreados A lei de causa e efeito Cercia esse pensamento Porque cercia também O livre-arbítrio Então como é que ele fica? Ele fica muito que atrapalhado Quando nós vamos Em casos de obsessão As criaturas Que não conseguem Concatenar ideias Encadeadas Com lucidez Com discernimento Ele está com o pensamento Perturbado Porque ele está sofrendo Um assédio E ele traz também Uma consciência de culpa Que é essa mesma consciência Que dá a liberdade De pensar Cercia esse pensamento Ajustado Por conta do mau uso Dessa capacidade De pensar Que é inalienável Os homens Prendem corpos Mas não prendem mentes Agora nós Podemos nos aprisionar Mentalmente Se não tivermos Cuidado E vigilância Com essa capacidade De pensar Daí vem a monoideia E depois da monoideia É aquele processo De ovoidização Onde espíritos Que trazem a mente Adestradas no mal Manipulam essas criaturas Aprisionadas em si mesmo Para provocar Outras obsessões Em terceiros Joana, agora vai até Entrar aqui no texto Acho interessante A gente dar continuidade A leitura Sobre Essa questão Da Liberdade Defendida Pelos teóricos Pelos filósofos E ela vai trazer também A questão Da liberação sexual Vamos lá Se cada indivíduo Agir conforme Achar melhor Considerando-se Liberado Essa atitude Trabalha em favor Da anarquia Responsável Por desmandos Sem limites Em nome da liberdade Atuam Desonestamente Os vendedores Das paixões Ignóbeis Que espalham O bafio criminoso Das mercadorias Do prazer E da loucura A denominada Liberação sexual Sem a correspondente Maturidade emocional E dignidade espiritual Rebaixou as fontes Genésicas A paul Venenoso No qual As expressões Aberrantes Assumem cidadania Inspirando os comportamentos Alienados E favorecendo A contaminação Das enfermidades Degenerativas E destruidoras Da existência corporal Ao mesmo tempo Faculta o aborto Delituoso A promiscuidade moral Recomendando o homem A um estágio Reconduzindo o homem A um estágio De primarismo Dantes não vivenciado Pode comentar Eduardo Então é exatamente O que você comentava Miranda Porque a espiritualidade Observando Essa realidade Do nosso mau uso Do livre-arbítrio As consequências Vem através Da lei de causa E efeito Que é o que nós Estamos vivendo Hoje dentro Da sociedade Todos somos Vítimas Do mau uso Da liberdade Com as nossas Crianças Com os nossos Jovens Com a falta De solidariedade Nós vimos Agora recentemente Um crime Que chocou Aqui no Rio de Janeiro Na Lagoa Rodrigo de Freitas Um morador de rua Completamente Abandonado Doente Emocionalmente A nossa indiferença Ah Eu fico vendo Algumas pessoas Colocando Ah mas é a liberdade A pessoa tem a liberdade De estar na rua Mas será Que liberdade é essa Uma pessoa doente Uma pessoa precisando De cuidados E aí a pessoa Acaba cometendo Um crime Bárbaro Nós sabemos Que nada acontece Por acaso Mas Isso não justifica A nossa falta de amor Nós permitimos Companheiros nossos Vivam nas ruas A indignidade humana Exatamente Então As consequências Do mau uso Dessa liberdade As mesmas pessoas Defendem o direito De crianças Estarem nas ruas Nós paramos Nos sinais de trânsito As crianças estão ali Não pode Não existe essa liberdade Isso não é liberdade Isso é indiferença humana Crianças se drogando A luz do dia Fumando crack E nós Defendendo que Isso é possível Numa sociedade Que se diz democrática Isso não é democracia Isso é a ditadura Do sofrimento Para aqueles que não Podem ter o direito Por não terem Dinheiro Por não terem Como se manter Dentro dessa sociedade O uso da liberdade Hoje É um uso Que é valorizado Aquilo que é Totalmente contrário Ao evangelho de Jesus Jamais Jesus iria Concordar Com essas situações De crianças Nas ruas Pessoas abandonadas Pessoas passando fome Pessoas que vão No hospital Que liberdade é essa Que nós temos Vai no hospital agora Você não será atendido Não por culpa dos médicos Mas porque não tem médico Porque não tem material É uma realidade social Pessoas nos corredores Morrendo E a gente diz Que vivemos Num país livre Não, não vivemos Numa liberdade Vivemos na ditadura Da dor Da falta de solidariedade Só viveremos Plenamente Em liberdade Quando as nossas atitudes Quando a nossa sociedade Valorizar aquilo Que Jesus colocou Como o amor Ao próximo Como a si mesmo Enquanto nós Não amarmos Ao próximo Como a si mesmo Não seremos livres Amigo ouvinte Você está ouvindo O programa Momentos com Joana Hoje com Eduardo Araújo E Carlos Alberto Ferreira Com a companhia Dos amigos Antônio e Ângela França Não é? Carlos Você quer colocar Alguma coisa Dentro dele? Justamente Quando Ela fala Cada indivíduo Conforme o senhor Considera-se Liberado E em nome Da liberdade Atuam Desonestamente Os vendedores Das paixões Ignórias E também Ela fala Que denominada Liberação Sexual Sem a correspondente Maturidade Emocional E dignidade Espiritual Rebaixou As frontes Genésia Quando nós Eu me lembro Na década De 60 Aquele movimento RIP O amor livre Sim Do amor livre Em que seria A liberdade Sexual Então Ali Quantos Sofrimentos Quantas Dificuldades Angariamos Naquela época Por causa Dessa liberdade Sexual Sexual Sem a maturidade Para isso Entendeu Sem a maturidade Que ela fala Saiu-se de uma Repressão Violenta Para uma subjugação Moral Para a subjugação Moral De uma Libertinagem No que diz respeito A vida sexual Então Ali está um Exemplo E não só Ali Deu vazão Que as drogas Me lembro Do LSD Daquelas drogas Inclusive Fortíssima E a maconha E essas coisas todas E tudo em prol De que? De um pensamento De liberdade Imatura No livro Jesus no lar Quando nós vamos estudar O capítulo Maria de Magdala Jesus conversando Com Maria Ele diz que o homem Viciou A sua capacidade De amar Confundindo com esse prazer Desequilibrado Porque o prazer Verdadeiro do espírito É ser livre E servir a Deus Mas o nosso nível Ainda está rebaixado As paixões inferiores Porque nós não Nos percebemos espíritos Nós queremos atender As sensações Do prazer Através do corpo físico Ela continua dizendo A liberdade de expressão Aos emocionalmente Desajustados Tem permitido Que a morbidez E o choque Se revelem Com mais naturalidade Do que a cultura E a educação Por enxamearem Mais os aventureiros Com as exceções Compreensíveis Do que o indivíduo Consciente Compreensíveis Do que os indivíduos Conscientes e responsáveis Então ela está falando Que essa liberdade De expressão Ela não deve ser dada A aqueles que estão Emocionalmente desajustados Quando ela diz assim Que essa liberdade Ela deve ser dirigida Aos indivíduos Conscientes e responsáveis Não é? Porque se você tem Uma criança Dentro de casa Você dá a ela A liberdade Que você dá A um adulto De se comportar De expressar Posições Não Você pode até Ouvir a criança Você precisa Ouvir a criança Você precisa até Estimular ela A se expressar Mas quando essa criança Quer tomar uma postura Que ela não é compatível Com a vivência dela Com a maturidade Intelectual Física e moral dela Cabe aos pais E aí é muito difícil Porque aí é um processo De educação Cabe aos pais Estar vigilante Orientar Mas orientar Não proibindo Mas esclarecendo O porquê Tanto que os psicólogos Eles têm psicólogos Que orientam Quando você vai tratar Na educação De uma criança Você nunca usar O negativo antes Não faça isso não Ao contrário Olha, se você fizer assim Pode acontecer Tal, tal, tal Porque aí você não vai Castrar na criança A condição dela Expressar a sua opinião Quando você diz Só o negativo na frente Ela já bloqueia E isso sucessivamente Vai gerar Algum desencontro Emocional e psicológico Nela Assim como foi Na questão da educação Na parte sexual No passado Que era repressora Não se falava Em sexo Era um assunto Proibido Era pecado E depois veio A questão da liberação Como o Carlos Alberto Lembrou Também a questão da educação Infantil mudou muito Nós tínhamos uma educação Muito repressora Muito forte Com violência Miliscão e puxão de orelha É, não Mas muitas vezes Com até Agressões físicas Fortes Tem esse histórico É muito comum Ouvir se falar Aquelas surras As famosas surras Que os pais davam E era uma questão cultural Que passava de pai Para filha Era normal Meu pai diz Que só Em meu avô Olhar Ele já sabia E baixava a cabeça E não discutia É Tem pontos positivos Naquele momento O respeito A gente A gente tem os mais velhos A família Era mais valorizada Mas é evidente Que nós não concordamos Com essa questão Dos castigos Físicos Muito violentos Nós já entendemos Que isso não é necessário Porém Houve uma mudança E aí Vem a questão Da libertinagem Mais uma vez Na educação Das crianças Esse trabalho De adaptação Olha Se Deus permitiu Isso não justifica O que eu vou falar Mas explica Nós estávamos saindo De uma barbárie E de um vandalismo De uma anarquia geral Então precisávamos Desse pai Que a minha mãe Só olhava assim E você já saia da sala Porque não tinha nada a ver Com a visita Não é? Ou então realmente Ia no beliscãozinho Assim que ninguém Estava vendo E você se contorcia E ficava na ponta do pé Para não ficar sem a ponta Da orelha Não é correto Mas para a nossa rebeldia Nessa encarnação A gente pode estar Com carinha de anjinho Mas o tridente do capeta Está ainda no perispírito Então eu sei Que os puxões de orelha Que eu tomei Eu agradeço a minha mãe Hoje eu compreendo Que a mim não caberia Fazer isso com ninguém mais Mesmo porque eu sofri na pele Então quem teve Essa educação A nível de castração Por torturinha Sabe? Já sabe que não foi agradável Tem que usar a inteligência E buscar uma competência Para trabalhar de outra forma E os pais Eu observo Eu atendo alguns jovens Eu observo que os pais Modernos Ao contrário dos pais De algumas décadas atrás Eles dão um excesso De liberdade E eu vejo jovens De 12, 13 anos Que já fazem o que querem Andam pelas ruas Aqui do Rio de Janeiro Se envolvem Com quem não devem Começam muito cedo A lidarem com a questão Do sexo Com drogas Ficam mais expostos E quando os pais Descobrem Já está numa situação De descontrole Aí fala assim Ah, mas onde que eu errei? Errou no excesso De liberdade Então Para crianças Despreparadas O Rossandro Ele tem uma abordagem Que para muitos pais Também é muito incisivo Mas nós compreendemos O objetivo Quando ele diz Que Tudo aquilo que eu passei Eu não quero que meu filho passe Claro que a violência Tem que realmente sair Porque violência É incompetência Em qualquer nível No nível que nós nos apresentarmos Violentos Estamos dando um atestado De incompetência Ainda naquela área Não é? Mas dizer Ah, as dificuldades Que eu passei Não quero que meu filho passe Tudo bem Mas está forjando no filho O incapacitado Para lidar com as lutas Do dia a dia Não é? Ele é muito detalhista E vai citando coisas Que nós vamos refletindo E os espíritos Que estão chegando Já não aceitam mais Esse tipo de postura Isso Nós vemos crianças Que desafiam esses pais Que batem Dizendo o seguinte Bate mais Não está doendo Quer dizer Aí o pai chega Numa posição Ou ele para Ou ele mata a criança Eu conheço a situação Que o pai Que estava agredindo Caiu desmaiado E o filho Continua de pé Vou até poder Quando nós batermos Nosso filho Ele pode até dizer Para a gente Assim Eu vou te denunciar É Eu ouvi uma neta Falando isso Para a avó Eu vou falar Com o delegado Eu vou te denunciar E pronto Eu acho que Essa questão do Rossando É bem interessante Nós Pelo menos eu Foi da geração Moral e cívica Sim Então A gente Não querer Que os nossos Filhos Passem Tenham as experiências Que nós tivemos Negativas Então nós não Colocamos limites Não vamos com isso Forjar dificuldades Para também Torturar o filho Não é por aí Mas é observar A capacidade dele De se desembaraçar Das dificuldades Ou então Explicar a eles O porquê do não Nós ouvimos Uma criança De três anos Falando para os tios Que foram cobrar ela Que ela não foi Para o aniversário Da priminha dela Ela mora em Brasília A prima no Rio E a família Viria para o aniversário Mas aconteceu Que não chegaram Em março Nas férias Quando vieram O tio falou Para ela Mas Manuela Você não veio Para o aniversário Do seu primo Meu pai não pôde Tio Porque as passagens Estão muito caras E não dava Para ele comprar Isso é lucidez Na educação Disse a ela Que ela não iria Para o aniversário Mas explicou o porquê O meu filho Sempre me cobra Quando eu falo Qualquer coisa Ele diz assim Eu falo Mas por que não Não vai fazer Não, mas tem que ter Uma explicação Ele fala Tem que ter uma explicação Repete você Porque até A ênfase deve ser essa Aí eu dou a explicação Ele normalmente aceita E é interessante Porque as vezes Numa loja de brinquedos Uma criança Numa loja de brinquedos É um parque de diversões Ele pega um brinquedo Aí eu falo assim Ele me pergunta Papai esse é muito caro Esse é muito caro Meu filho E ele vai procurar outro Quer dizer A gente ajuda a criança A exercer essa liberdade Com consciência A maturidade Verdade Estamos chegando ao final Da nossa Da nossa Vivência hoje Né? Nosso programa Pedimos a Jesus Que nos envolva Que tenhamos uma semana Produtiva E que de alguma forma Tenhamos contribuído Né? Recebendo também A vibração de vocês Que possamos juntos Retornar na próxima Segunda-feira Para um novo encontro Agradecendo ao Serginho Né? A Ângela e o Antônio Que estão aqui Médios de apoio Carlos Alberto Eu também Eu que agradeço Né? Essa oportunidade De estar aqui Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares